Olá, salve, salve, começando mais um Radar ao vivo para todo o Rio Grande do Sul pelo sinal digital da TVE. Não tem sinal digital onde tu mora, está só no analógico, está difícil de sintonizar, então vai para a web, assiste pelo site www.tv.com.br ou também pelo Facebook. Está sem tempo? Bom, ainda tem a nossa reprise na madrugada e o nosso canal no YouTube com vários programas disponibilizados. É, não está a fim de assistir mesmo, então vai fazer o que teu coração manda e vai ser feliz, porque todo mundo tem jeito de fazer o que quer. Muito bem, bom, a gente conversa hoje sobre a edição deste final de semana, mas na realidade a gente dá um toque do que acontece neste final de semana, que é mais uma edição do projeto Discografia Pop Rock Gaúcho, com shows no Auditório Araújo Viena, com entrada franca. Tem o nosso quadro Radar Apresenta, e no nosso palco, fazendo um som ao vivo, a banda Isidoro Pilsen. Então, bora de som, guris. Boca doce depois do trabalho Pra tirar o gosto do amargo do dia Eu sigo pra cama vazia Sob a luz da televisão Visto o cansaço do sangue dos meus O desencanto dos homens ateus Eu sei A dureza da vida é maior que o meu coração Ouço uma canção Falando das coisas que me modelham Eu durmo num rock ligeiro Pra acalmar minha solidão Sonho andar pela rua Um pouco de vinho Uma companheira Eu sei Eu sei Que de certa maneira Sou um homem Infeliz E foca doce depois do trabalho Pra tirar o gosto do amargo do dia Eu fico Eu fico Na cama vazia Sob a luz da televisão Visto o cansaço do sangue dos meus O desencanto dos homens ateus Eu sei A dureza da vida é maior que o meu coração Ouço uma canção Falando das coisas que me modelham Eu durmo num rock ligeiro Pra acalmar minha solidão Sonho andar pela rua Um pouco de vinho Uma companheira Eu sei Que de certa maneira Sou um homem Feliz Isidoro Pilsen Daqui a pouco tem mais Mas antes A gente confere o nosso quadro Radar Apresento A gente sempre mostra A biografia de um artista Ou banda E hoje A gente confere a trajetória Um pouco Da trajetória Da banda Lemoschini De Curitiba Rodrigo Lemos É o nome por trás Da banda Lemoschini De Curitiba Músico e produtor Rodrigo já fez parte De outros projetos musicais Da cena curitibana Entre eles Os grupos Poléxias Sabonetes E a banda mais bonita Da cidade Desde 2010 Ele dá nome e cara Ao projeto Lemoschini Que nasceu Com o EP De homônimo O EP de estreia Permitiu ao músico Explorar ainda mais Seu lado compositor Com o primeiro trabalho O projeto solo Foi ganhando Formato de banda Com a entrada De músicos parceiros O EP foi seguido Pelo lançamento Do primeiro disco Completo da banda Intitulado Toda a Casa Crua De 2012 Composto por 10 faixas O álbum contou Com a participação especial De John e Lua Do Pato Fu Que fez a produção De 3 músicas Com letras que trazem Questionamentos E arranjos experimentais Dentro do gênero pop O disco soa intimista Do começo ao fim E registra boa parte Do percurso musical De Rodrigo Até então E é tão bom Espegar em prontidão Ver o lado ver O seu disco preferido Vira essa bolacha Aumenta esse sorriso Eu não tenho tempo A perder O trabalho seguinte Por sua vez Lançado em 2015 Assinala uma nova fase Do trabalho solo Do artista Em Pangeia 1 Palace 2 Rodrigo e sua banda Abordam questões existenciais Como a sonoridade Que vai do reggae Ao funk O álbum também é composto Por 10 faixas Um dos destaques É Pedra Furada Música que ganhou Um videoclipe colorido Representando bem A diversidade musical do disco Quando o sol despencar Me encontre além Daquele morro Os próximos projetos Da Lemoschini E outras novidades Da banda Tu confere Na página oficial do grupo Areia Magenta Aguenta Aguenta Bom, e no segundo bloco A gente traz informações Sobre festival de música Onde tu pode curtir De graça Aqui pro Porto Alegre Não só bandas Que mostram Pop Rock gaúcho Mas também Festival pelas praças Da cidade Mas antes disso tudo A gente tem um pouco Mais de som Da Isidoro Pilsen Ao vivo No palco do Adar Bora de som, gritar Da Isidoro Pilsen Eu só vou levar O que couber em mim Daqui pra adiante Vai ser assim Eu não vou comprar O sonho de ninguém Nem vender meu peixe Pra iludir alguém Eu não levo vantagem Eu não faço chantagem Eu tô só de passagem E te quero o bem Nessa minha viagem Não junto bagagem Não conto milhagem E posso ir além Eu só vou levar Eu só vou levar O que couber em mim O que couber em mim Daqui pra adiante Daqui pra adiante Vai ser assim Eu só vou levar O que couber em mim O que couber em mim Daqui pra adiante Daqui pra adiante Vai ser assim Já andei um tempo Levando no peito O que não era meu O que não tinha jeito Achei que tinha tudo Tinha a ideia errada Tudo é que me tinha Eu não tinha nada Eu ando mais livre Mais leve, mais louco Quem leva de tudo Sempre acha pouco E o pouco que eu tenho Me cabe na mão E tudo que eu sinto É de coração Eu só vou levar O que couber O que couber em mim O que couber em mim Daqui pra adiante Daqui pra adiante Vai ser assim Eu não levo fantagem Eu não faço fantagem Eu tô só de passagem Eu não sei o que eu quero bem E hoje, no Radar, quem tá fazendo o som É Isidoro Pilsen Preparando já o material Pra um próximo disco Isso aí, rapaziada É, tamo compondo bastante, né? Fazendo músicas novas E a gente vai... A gente tem três EP's já, né, Domício? Algumas vezes a gente veio aqui Mostrar alguns sons e tal Agora a gente tá com a ideia De gravar coisas novas E a gente não sabe o formato exatamente Assim, LP, EP, o que vai ser Mas a gente tá com a ideia De registrar muita coisa que a gente tem Que a gente só mostra nos shows E que a gente teria... Queria registrar Ter isso guardado, né? Ter arquivo Vocês tiveram entre os EP's Muitas viagens, trocas na formação Coisa e tal O som, cara, como é que fica, cara? Muda alguma coisa na sonoridade de vocês? Tipo, principalmente Normalmente o lance das viagens do palco Sempre agrega alguma coisa Alguma coisa pensada no meio Durante as turnês, as jogadas todas E como é que vem esse novo trabalho aí, cara? Essas novas músicas? Sabe o que? Eu acho que tudo que a gente Vem fazendo Desde que a gente começou a banda lá Em 2009, 2010 É... É... Tudo meio que uma evolução assim Coerente com o que a gente sempre fez Assim, né? Porque na verdade Desde o início da banda Já éramos nós três aqui Aí tinha o Adelino junto Né? E... Mas as composições já eram Nossas e tal Então Isso foi No início eu acho que a gente tinha Uma pegada um pouco mais É... Um pouco mais perto do punk Quase, assim E aí a gente agora Tá metendo mais canção mesmo Tá fazendo Mas que não é diferente também Do que a gente fazia Então É... Tem muita música nova E a gente tá afim de De registrar Vão mostrar também sábado lá No... Na Praça Garibaldi No festival Buena Onda Né? Aí nós vamos tocar lá Junto com a Identidade O Baby Budas Nesse próximo sábado E aí também E aí de vez em quando A gente mostra num show Alguma coisa assim Mas a gente queria ter A gente quer ter mais registros Assim, né? E... Pra gente ter Pra gente saber que tá lá, né? Existe o material, né? Se um dia alguém quiser Ir atrás e ver qual é que é A gente... E tem uma coisa também Que muitas vezes as bandas É necessário assim também Fazer o registro Pra partir pra diante também, né? Cara Pra que novas composições Pintem aí E comecem a ser registradas Também, né, cara? Cara, uma jogada Que vocês sempre fizeram, cara Tipo Que tem acompanhado também A carreira de vocês Nesse processo todo É pensar, tipo Em alguma questão Uma... Transpor essas músicas Essas canções Pra linguagem audiovisual Já tem alguma coisa pensada Já dessas novas canções Que vocês estão trabalhando aí, cara? O Vini fez recentemente Uma edição Com imagens Que já caíram em domínio público E tal De cinema antigo, etc E a gente mostrou Essa semana aí Na página da Isidoro No Facebook Que ele fez uma edição Muito bacana Com uma música Que a gente gravou Em 2015 E agora A gente tá A gente tá pensando Algumas... A gente não sabe Indo o que vai ser Mas a gente tá pensando Em também fazer Um registro em vídeo Assim que seja A gente queria mostrar A gente tocando Com os nossos amigos Em casa Fazendo som E mostrar a coisa Como ela é Da onde ela vem Sabe? Mais contextualizada E talvez o vídeo Seja uma boa Uma boa forma De fazer isso Então a gente ainda não sabe Que formato isso pode ter Mas a gente quer fazer Um material audiovisual também Massa, rapaziada Pode continuar acompanhando A Isidoro Pilsen Lá pelo facebook .com Barra Isidoro Pilsen E nesse final de semana Só chegar Ali na Praça Garibaldi O festival começa À uma da tarde Mas as bandas Começam a apresentar Às 5 ou 5 e meia? 5 e meia, né? 5 e meia, final de tarde Galera, pode chegar por ali Ou pode chegar mais cedo Que tem toda Aquela composição já Tradicional das feiras Dos espaços públicos Que é Feira Food truck Cerveja artesanal Já tá virando um combo Assim, tipo Inclusive Bom, enfim Galera, valeu A presença de vocês E mais um som aí Valeu, obrigadão A carne é prata O bife é duro Não tenho leite Pra mastigar Mas eu vou tentar Eu vou tentar Me chamo vagabundo Mas eu sou do mundo E tem o meu lugar Eu sou poeta Compositor Sou ativista E um pouco ator Eu vou me transformar Eu vou me reboltar Eu vou me revelar Eu vou me poderar E colocar o mundo No seu lugar Se tiveram me perguntar Se eu tô ouvindo Sem já Eu digo Tá na tua Só me avisa Antes pra eu poder Bazar Se o mar Então se abrir Coisas vieram A verdade Eu digo Vai na frente Atrás tem gente Eu sei me guiar A carne é fraca O bife é duro Não tenho leite Pra mastigar Mas eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar Me chamo vagabundo Mas eu sou do mundo E tem o meu lugar Se tiveram me perguntar Se eu tô ouvindo Queimar Eu digo Tá na tua Só me avisa Antes pra eu poder Marçar Se o mar Então se abrir Coisas vieram Me apertar Eu digo Vai na frente Atrás tem gente Eu sei me guiar E aí Isidoro Pilsen Banda que se apresenta Neste sábado No Buena Onda Número 2 Festival que rola Ali na Praça Garibaldi Aqui em Porto Alegre E hoje Aqui no radar Eu poderia estar Entrevistando O pessoal da produção Do discografia Do Rock Gaúcho Eu poderia estar Divulgando Mas mesmo assim A gente vai falar Sobre o festival Porque a rapaziada Não conseguiu Chega a tempo Então fica a dica No sábado e no domingo Outro evento de graça Que rola na cidade São os shows Do Ian Ramil Do Vitor Ramil Da Maria do Relento E do Rosa Tatuada Lá no Araújo Viana Tocando discos clássicos Das suas carreiras A entrada É franca E a retirada dos ingressos Acontece a partir de sexta-feira Ali pelo meio-dia No Araújo Viana A gente fecha Com o clipe Do Ian Ramil Que vai tocar O seu disco de estreia De 2014 Na íntegra E na ordem Então fiquem com o Ian Ramil E a gente volta amanhã Ao vivo A partir das 18 horas Aqui pela TV Tchau, tchau 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 Souvenir